Olá, eu sou a Vivian Santana do Vale Empreender e hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Henrique Rosa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e você? Tudo bem também. O Paulo tem uma galeria, a Galeria Poente, aqui em São José, que é a primeira galeria de rua de São José dos Campos, é isso? Isso, hoje em São José é a primeira de rua aberta ao público geral. Legal. E como que foi essa ideia de abrir uma galeria numa cidade que não tem esse tipo de conceito ou as pessoas não estão tão acostumadas a frequentar esse tipo de local? Na verdade é um projeto pessoal que já existe há 15 anos na minha cabeça. Legal. Então eu fui construindo ao longo do tempo, né? E aí eu comprei um terreno há 10 anos atrás, há 3 anos e meio eu comecei a construir e ela ficou pronta no final de 2018 e aí abrimos o ano passado, em setembro de 2019. Que legal. E como que é essa escolha, essa curadoria de artistas? Você escolhe o que vai estar lá? Como que é essa comunicação de entender o que é interessante para se mostrar para as pessoas? É uma galeria de arte contemporânea, então foco com artistas locais e aberto a todos os suportes, fotografia, pintura, desenho. E tem um galerista de São Paulo me dando um suporte, uma consultoria. Legal. Então ele me ajudou, enfim, a avaliar quais trabalhos são mais interessantes, tanto artisticamente quanto comercialmente, né? Legal. E a princípio eu estou trabalhando na seleção desses artistas, visitando ateliês, conversando com artistas que eu conheço, artistas já antigos da cidade, artistas mais jovens. Então eu estou fazendo esse caminho de visitar e conhecer os trabalhos para a gente poder fazer as exposições. Além disso, como que é esse caminho de conscientizar as pessoas a passar a fazer esse tipo de programa? Eu, por exemplo, não tenho tanto esse costume. Ou às vezes a gente tem esse costume só quando a gente viaja. Ah, eu vou numa galeria, eu vou num museu quando eu estou em outra cidade. Como que é mostrar para as pessoas que a cidade delas também pode oferecer esse tipo de entretenimento? Eu acho que essa é a parte mais difícil. É, né? É o que eu estou sentindo, tá? Divulgação, a gente tem que forçar bastante divulgação. Exatamente por isso. As pessoas, às vezes, passam na frente de uma galeria, elas não entram. Porque ela acha que é tudo muito caro. Às vezes até pode ser, mas não, sinceramente. E que ela vai ter que comprar alguma coisa. E elas não passam, às vezes, pela cabeça dela, que ela pode entrar, passar alguns minutos, olhar as obras, sentar, conversar com o artista se ele estiver lá, conversar com o galerista. E ela não precisa comprar. Não necessariamente ela precisa comprar. É um conceito muito brasileiro isso. Às vezes, a gente, uma vez eu fui numa loja em outro país, onde eu cheguei para a moça e falei assim, ah, eu estou dando uma olhadinha, já volto. Ela falou assim, você não precisa falar isso. Exatamente. E é realmente esse conceito de mostrar para as pessoas que elas vão lá, que elas podem apreciar essa arte e que elas podem sentir aquilo como uma experiência. Como uma volta que elas vão dar em outro lugar, num parque, num shopping, em algum lugar, elas podem dar uma volta na sua galeria. E às vezes as pessoas saem do Brasil e elas vão visitar. Porque é chique. Mas aqui é chique também. Por que não visitar o que a gente tem aqui? E valorizar o que a gente tem. A gente tem artistas muito bons aqui. E às vezes as pessoas nem sabem da existência deles. Que legal. E os ciclos de exposições normalmente duram quanto tempo? Dois meses. Apresentamente dois meses. Dois meses, dois meses e meio. Que legal. Então a gente teve uma em setembro, terminou no finalzinho de novembro, e agora de novembro, terminou agora em janeiro. Para conferir o que está exposto no Instagram de vocês. Instagram e Facebook, é. Galeria Poente vai estar nas duas mídias. E o site também, a Galeria Poente. Que legal. Paulo, muito obrigada. Esse foi o Vale Empreender. Muito obrigada e até a próxima.